Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 para PC no modo rumo aos celulares. Estamos aqui na nossa primeira temporada, né? Aqui há o serviço como podem ver do Belenenses e pessoal, ontem correu-nos bem o jogo, correu-nos bem, fomos ao Estádio dos Barreiros ganhar por um zero com um grande golo do André Sousa devido a uma grande assistência minha uma grande assistência minha, não tenho problemas em dizer isso foi um passo bonito e hoje, não sei o que é que se vai passar, mas vamos receber o Vitória de Setúbal. Por isso vamos já avançar os vossos pedidos continuam os mesmos, porque hoje é o segundo jogo dos pedidos que vocês fizeram ontem por isso, vou-me manter com os mesmos pedidos, amanhã sim vou trocar vou voltar a usar novos pedidos vossos porque vocês já sabem que são de dois em dois jogos é que eu troco os pedidos isto para o pessoal que possa estar aqui novo no canal. Para os mais antigos já sabem que é assim que funciona este equipamento este equipamento do Setúbal é bacana a festa genuína que os adeptos de ambas as equipas mas isto não é o equipamento principal vai, para lá olha o Jimmy tem a energia toda um cenário brutal para acolher as equipas em confronto mas isto já vai já vai mudar muito rapidamente não vai, vai olha, olha, olha boa, boa, boa ah, vai lá para cima isso dá-lhe até o menino não vai para ninguém ah, fogo partiu o homem todo aqui calma, calma e partiu-os todos para lá pessoal, partiu-os todos aqui e eu não sei jogar a bola e eu não sei jogar a bola eu ainda tenho meus tábuas nos pés tira, tira, tira ah, fogo Jimmy, estás isso é muito para ti, meu André Sousa grande passe será que vai? dá-lhe ah, ia que é isto que trapalhões então, ninguém lá vai André Sousa até o Jimmy o perigo já rondava o que é que se passou aí, meu? procura alguém mais adiante tenta abrir uma brecha isso é nosso isso é nosso vai ui ui, ui, ui o Jimmy nervoso aqui e fez um grande remate é que eu acho que a bola foi à trave o guarda-restec defendeu depois mas eu acho que a bola foi à trave bola em corrida junto à lateral esquerda Pedro olha o remate toma mais uma assistência o Jimmy não marca mas o Jimmy dá a marcar o Jimmy não marca mas dá a marcar toma lá olha ali olha ali olha ali filha gana passe está o outro a dizer para mim não é? espetáculo, man espetáculo pessoal, é assim quando não se consegue marcar dá-se a marcar interessa a nossa equipa sair com os 3 pontos é o que interessa, meu curtam aqui peça a bola e passe logo de primeira tal logo de primeira ó tal, aqui o centro arrasteiro logo de primeira e aqui ai piu pela cueca olha ali está fixe esta animação está bacana pronto e lá está eu quando faço um passo para golo eu perco a minha força toda já estou quase a morrer calma isso espera, espera, espera calma aí, então, men tanto mas tu vais vais perder uma bola assim dessa maneira sem ninguém a pressionar-te men vai, tira, tira, tira calma isso Pedro, está em grande forma vai ser um dos nomes a vir à baila durante o próximo período de conferências e há certamente um fundo de verdade nessas movimentações um jogador com esta qualidade e há travessão ai, ai olha, olha, olha o quê? falta de onde, men? ah, falta de jeito, senhor árbitro falta de jeito, meu deixa lá ver isto melhor até eu tirei a bola, meu ai, é feio que roubalheira, men que roubalheira, men eu toco na bola depois há o contacto físico claro, né mas eu toco na bola, men essa tem que ser nossa essa tem que ser nossa, men isso agora vai jogado vai jogado, men isso a ideia era boa a ideia era muita boa tira, tira calma bem, bem ah, fogo de ressalto a bola ressalta aqui tanto, men fogo Ruben Miquel tira, tira ai, ai, ai tira, men, tira faz a bola pingar entre os defesas e o guarda-redes vai meter esta bola no corredor central não, não, não não conseguiu cabecear para o golo não vai bom trabalho pela faixa bola junto ao pé, forte no derivo e encontrar uma defesa desamparada o cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para as defesas é preciso reforçar a corredora naquela faixa olha aqui, men isso Pedro, já fez uma assistência neste jogo André Souza Velez, já faturou uma vez dá-lhe ai, fogo, me demoraço bem da tempo para dominar a bola próximo do golo olha o golo do Jimmy, de cabeça ai, 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 ai ai, ai, ai faltou um pouco mais de precisão neste lance tinha tudo para ser doido ai, era um bocadinho mais ao lado, men era um golaço eu estou a chegar bem à... eu estou a chegar bem às bolas de cabeça, por acaso o primeiro tempo 1-0 vantagem magra para a segunda parte uma boa primeira parte a vantagem é curta ok, já, olha, 1-0 mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo tempo só eu, por mim, ganhava os jogos todos até ao fim da temporada por 1-0 éramos campeões, de certeza a vantagem mínima no marcador 1-0 e tudo em aberto para o segundo tempo para quem só se sintonizou agora estamos nos instantes iniciais do segundo tempo o Belenenses está na frente pela margem mínima isso espera isso ai, não está nenhum aqui para recargar, men mas se pá, isso era bem jogado mas era se eu tivesse a corrida do Cristiano Ronaldo, né assim não tenho assim não dá não chego lá, men vai, guardião vai, guardião eu tenho que aquecer o pé, men eu tenho que aquecer o pé é difícil fazer o gol a uma distância tão grande da baliza devia ter olhado para o resto da equipa e procurar outra função para a bola ah, não via o Vitória de Setúbal precisou defender o seu técnico na sequência do mau resultado da última jornada isso bem jogado, bem jogado era bem era bem só que o passo ia cumprido mano dá a bola, mano posse de bola recuperada ainda no meio campo ah, fogo, men não vai tentar a carga do adversário Clayton estava alerta para o perigo está aqui e vai fazer um passo cumprido lá para a frente tenta o remate vai para a recarga ai, não entra como? que injustiça, men ai o Jimmy está a jogar muito não corre muito mas está a jogar muito nossa, nossa é nossa, não é nossa olha, olha o meu gol de cabeça agora aqui no meio da confusão ah, agora não cheguei lá tira isso bem jogado estava quase olha, olha, olha faz muitas dessas faz tira-me vai não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais vai lá, caraças então deixa o homem vir tem tudo para fazer o golo isso sim, está bem que grande passo qualidade, mano qualidade ai, se esta bola vem para mim se esta bola vem para mim então, Jimmy já não há força já não há força e vamos ter mexidas no 11 das duas equipas vai lá, vai lá acredita o jogo está mesmo a acabar mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo ah, então mas tu vai é, a sério assim não, men perder bolas destas não, men então, a bola me amei ao pé ti, meu é, agora não há tempo é, agora não há tempo a perder tenho que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza ai, 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 ai caraças, queria passar mas pronto pessoal, mais uma assistência mais um golo mais uma vitória por um zero e vamos 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 subindo eu sei que se calhar para vocês pode ser um bocado seca porque se há um golo e vocês gostam é de ver golos também eu também eu gosto de ver e de marcar golos mas pessoal, é o que se pode arranjar é o que se pode arranjar temos então aqui os resultados da jornada 9 Belenenses 1 vitória de Setúbal 0 Rioave 0 Marítimo 1 Vitória de Limarães 1 Tonelda 0 Boa Vista 4 Morirense 0 Sporting 0 Aves 0 Gil Vicente 3 Famolicão 1 Portimonense 2 Passos de Ferreira 0 Santa Clara 0 Benfica 1 e Sporting Braga 1 Porto 0 até o Porto 2.22 derrotas seguidas está mal, men está mal está mal nós mantivemos aqui o nosso 5º lugar na mesma mas estamos agora com os mesmos pontos do Porto estamos com os mesmos pontos do Porto e e é só e é só isso mantivemos ali a distância para o Guimarães para o Sporting e para o Benfica cá em baixo olha o Gil Vicente 2 vitórias seguidas e o Santa Clara já desceu para o último por isso siga vamos embora vamos seguir olha agora temos o Famalicão né uma das equipas que subiram este ano à 1ª divisão o que é que temos aqui mensagem já isto é eu por acaso eu não curto estas mensagens aqui eu preferia que mostrasse no ecrã como mostrava no no PES 2019 porque não era preciso ir a lado nenhum para ver para ver o que precisamos ver aqui e temos que carregar temos que entrar aqui dentro da cena das mensagens eu por acaso confesso que é este sistema aqui das mensagens estarem aqui não gosto por acaso não gosto disto mas pronto pessoal vamos então ficar por aqui espero que tenham gostado deste episódio se gostaram da minha assistência do golo e pronto e de tudo o que se passou aqui neste jogo já sabem o que fazer está que se me apoio comentem partilhem subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e passem na descrição do vídeo para checarem os links que lá estão ok pessoal amanhã então vamos vamos até ao estádio do Famalicão jogar às 17 da tarde e pessoal vamos ver como é que vai correr até amanhã fiquem bem e fui